Vamos, é melhor prossegui-los. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava esse caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram, mas é seguro agora. Ou, pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Morre! Sente abrir conta, Sofia! Sem hora que a Trindade está aqui! E não há outro caminho. Jacob, Jacob, você tá aí, tá me ouvindo? Isso é mal. Talvez possamos fazer o elevador funcionar, tem que ter uma saída lá em cima. Calma, eu acho que consigo. Certo, certo! Eu consigo ligar aquele painel! Nós não vamos sair por onde entramos. Precisamos consertar o elevador. Eu sei! Deixa eu só tentar uma coisa. Atenção! É um ataque! Preciso tentar usar o painel de controle. Atenção! 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 O que é isso? Ah, merda. E agora? Ah, merda. 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 E agora? Ah, merda. No local, pretendo descobrir a verdade por trás desse profeta misterioso. Será que é parte da cidade perdida? Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal e pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, duas equipes de guardas sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos. Apesar de termos os punido exemplarmente, temos que ser um prisioneiro de guardas. Temos que estejam prestes a se rebelar. Nossa, foi quase. Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob Ernie esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina... Será que ela está mesmo aqui? Essas ruínas são... Incríveis. Ah, não! Parece que a Ana estava certa sobre a cidade perdida. A fonte tem que estar aqui embaixo, em algum lugar. Essa parede parece ter sido eriquida às pressas. Eu sinto o ato. Há um ato. Como eu se consigo atender? Estão em posição! Tirem as ruas! Sem dúvida! Quem bate é maior! Afastar! Tirem as ruas! Tirem as ruas! Camaradas, é muito importante que respondam aos meus comunicados. Precisamos urgentemente de suprimentos e reforços. Uma rebelião completa está ocorrendo e os prisioneiros agora controlam o local da escavação e as estruturas ao redor. Em retaliação, eu ordenei a execução em massa dos prisioneiros da população nativa. Se tivermos sorte, os rebeldes abaixarão as armas e se renderão para salvar seus compatriotas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora entendo que as comunicações foram sabotadas. Vocês provavelmente não recebem mensagens minhas há muito tempo. Mas eu continuarei transmitindo, pois é o meu dever. Nativos locais nos atacaram por todos os lados, logo depois que tentamos persuadi-los com a execução de seus compatriotas. Há muito mais nativos do que imaginávamos. Ficou claro que eles vêm do outro lado da montanha e têm se preparado para a rebelião durante anos. Estamos sem energia e sem água, e o inverno está chegando. Aqueles de nós que restaram logo fugirão. Temos apenas um trem para transporte e levaremos conosco o máximo de registros e artefatos que conseguirmos. Posso usar esses outros cabos para abrir a porta. Hum, alguém tentou passar por essa porta antes. Não, 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 não. O caminhão está ancorado àquela porta. Talvez seja pesado bastante para arrombar. Talvez eu consiga empurrar aquele vagonete. O caminhão está ancorado àquela porta. Talvez seja pesado bastante para arrombar. Talvez seja pesado bastante para arrombar. Talvez seja pesado bastante para arrombar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.